Eu só quero saber, Rafael, quem foi que inventou que ser adulto é uma coisa legal. Que você passa a infância inteira querendo fazer 18 anos. Ah, quero ser adulto, quero virar adulto. Aí depois, quando a gente vira adulto, a gente chora em posição fetal, querendo voltar a ser criança de tanta responsabilidade, boleto e dor de cabeça que a gente tem. E eu penso, quando a gente era criança, só tinha lição de casa pra fazer. Pelo amor de Deus, e depois uma TT e assistir o Reino de Babar. Olá, se você ainda é criança ou adolescente, faz um pedido pra Deus parar o tempo pra você nunca virar adulto. Você gosta de ser adulto, Rafael? Ah, eu gosto e não gosto, né? É um dilema que todo adulto passa. Eu acho, né? Tem o lado bom de ser adulto, né? Que você é dono do seu próprio nariz. Mas custa muito caro. E não é só dinheiro, né? O tanto de responsabilidade. Às vezes eu tô deitado e falo, ai, vou assistir uma série. Aí na hora vem a bicha adulta que vive dentro da minha cabeça pra falar assim, Mas você já pagou o gás? Mas a net tá paga? Aí eu penso, filha da puta, cala a boca. Hoje a gente vai falar sobre o adulto de cada signo. E pelo que você pode perceber, eu não sou muito fã de ser adulto, não. Quero agradecer a Tiffany Justo, que é a astróloga que escreveu esse roteiro aqui. Uma mulher adulta, né? De trinta e poucos anos. E que tem muita coisa pra nos ensinar. Aqui embaixo na descrição, também tem o link do canal do Rafael. Porque eu sou adulto, sou solteiro, então eu faço vida de solteiro. Então o canal Rafa Brunelli tá aqui embaixo, link da descrição, tá bom? Vamos pro vídeo então. A gente começa com o Ares, que com certeza foi aquela criança adolescente insuportável Que ficava falando, ai mãe, eu quero muito ser adulto, entendeu? Porque quando eu vou ser adulto, eu posso mandar no meu próprio nariz. O problema é que a vida adulta vai muito além de você mandar na própria vida. Porque além de você comandar as coisas que você faz, você precisa responder por essas coisas. Você precisa manter determinadas coisas. Pro Ariano alugar uma casa, ó, um, dois. Agora, quando ele perceber que ele vai ter que limpar essa casa toda semana, senão ela fica imunda. Ele tem que pagar os boletos, senão eles não vão se pagar sozinhos. Aí ele cai do cavalo, aí ele pensa, por que eu fui idiota e fiquei desejando que eu não fosse mais criança? Porque você foi impulsivo. Poxa, ser adulto é entender que as suas ações têm consequências. E essas consequências são responsabilidade sua. O Ariano precisa olhar pra criança interna dele e falar, olha, hoje você não vai poder brincar, tá bom? Papai vai ter que trabalhar, papai vai ter que fazer um monte de coisa chata, que odeia, que detesta, quer matar todo mundo. Mas depois, no final de semana, eu vou brincar com essa criança que existe aqui dentro de mim. Isso é o que o Ariano precisa fazer, senão a vida adulta dele não vai pra frente. Não evolui, não acontece nada, vai sofrer por ser adulto. Coitado. Agora a gente vai pra Toro, que diferente do que eu tava falando de Ares, vai ser bem mais lento pra sair de casa. Taurinos, inclusive, assim, se você não enxotar ele e falar, filhinho, mamãe e papai querem ter liberdade, né? A gente quer ter privacidade. Então se você puder sair e tocar a sua vida, né, já que você já tem 32 anos, a gente agradece. Porque o que o Taurino está buscando, a vida inteira, incluindo na vida adulta, é conforto. Então, se ele já encontra tudo isso na casa que ele mora, por que ele vai sair dessa? Pra poder se arriscar na vida adulta. Muito ruim. Não pode dar regalia pros Taurinos, não. Senão ele se acostuma. Se acostuma, mas tem que dar, entendeu? Porque daí ele fica mais feliz. O que o adulto Taurino está buscando ainda? O conforto, a segurança. Então a pessoa Taurina, quando é adulta, ela vai gostar de ter um lençol térmico, um sofá confortável, uma televisão boa, que ele possa sentar e falar, olha como minha casa é deliciosa. Isso sim é uma vida adulta de sucesso. Se você que é Taurino só está esperando um sinal para sair da sua casa, o sinal é esse. Vai! Obrigado. Depois você me conta como foi. Vai ser bem difícil, você vai me odiar. E vamos pra gêmeos, que é o adulto caótico. Ele não vai demorar muito pra sair da casa dos pais, pra começar a viver uma vida de adulto, entendeu? Porque ele vai querer saber o que essa coisa de vida adulta tem de novo. Poder ir em todas as festas. Esse é o lado bom também de ser adulto, né? Eu lembro quando eu fiz 18 anos, que pra mim era uma glória poder pegar meu RG, aí chegava na porta da balada e falava, aqui ó, eu tenho 18 anos, eu posso beber, eu posso entrar. A casa dele vai ser uma bagunça. Ele vai demorar pra se acostumar com essa vida que você tem que ter muita responsabilidade. Então provavelmente vai se endividar, vai ter um monte de conta que não tá paga. Aí você vai ver a vida financeira é um caos. Aí você entra na casa da pessoa, uma bagunça. Não adianta ficar, uh, saí de uma balada, entrei outra balada, aí fui trabalhar virada e... E a louça? Você vai lavar quando? Mesmo sendo adulto, vai ter aquele espírito como se fosse um eterno adolescente. Só não se esqueça de pagar seus boletos. E de ser bem responsável com o que você fala, com o que você faz. Principalmente com o que você fala. Que o adulto geminiano vai perceber que as palavras têm muito peso. Que às vezes quando é criança, né, você fala qualquer coisa, aí... Ah, falei, falei. E adulto, como é que vai ficar isso? A madureça. E seja um adulto legal, bacana, incrível. E chegamos em câncer, que é o meu signo. E como a gente é o oposto de capricórnio, a vida adulta não é gostosa pra gente, não. Porque você não pode fazer muito drama, entendeu? Drama de gente adulta vira coisa ridícula. Quando você é criança, você faz um drama e todo mundo já para, já vente, mima. Não, não fica assim. Mamãe tá aqui pra cuidar. Agora, quando você é adulto, não tem ninguém pra te fazer isso. Geralmente, cancerianos tendem a ser adultos melhores, depois que se resolvem na vida afetiva. Porque senão o bichinho vai sofrer. Não vou pagar boleto se o Pedro terminou comigo. Amigo, não tire sarro, porque é exatamente assim. Uma vez um namorado terminou comigo e ele era um escroto. Mas eu emagreci 10 quilos, eu perdi meu emprego, eu não tinha onde morar e a minha vida acabou só porque o meu namoro de menos de um ano tinha acabado um pouco antes. Pois assim, paga essa conta, pega esse papel e seca a lágrima depois de pagar. Exato, seca com o extrato do banco. Você olha e fala, tem dinheiro no banco. Aí você chora à vontade. Tá? Que os problemas têm que ser tratados, mas os boleto tem que ser pago, não esquece. Leoninos são daqueles que também ficam esperando a vida adulta chegar pra ser dono do próprio nariz. E ele sabe lidar com a vida adulta. Porque tem um lado bom de quando você paga suas contas, tem um lado bom de quando você é responsável, quando você trabalha, quando você tem tudo isso. Que é poder crescer na vida. Poder comprar novas coisas, poder morar em lugares melhores, poder ter a vida de glamour ou a vida de beleza que você sempre quis. Então o leonino, quando é inteligente, ele faz a conta, né? Que um mais um é igual a dois. Se eu for responsável, se eu trabalhar bonitinho, se eu arrumar minha casa, tudo vai ser do jeito que eu quero. Então, é exatamente isso que eu vou fazer. A vida adulta pra uma pessoa de leão é um momento de glória. É um momento que eu deixo de ser a princesinha e viro a rainha do meu castelo. Olha como eu sou uma adulta maravilhosa. Tem inveja, né? Arroba. Resumindo, a pessoa de leão sabe que tem um monte de coisa que ela só vai poder conquistar. Se ela for adulta. Então ela pensa, é o preço que eu vou pagar? Então tá bom. Tá aqui. E chegamos em virgem que nasceu pra ser adulto. Esse lado todo que a gente conhece de ser organizado, de gostar da vida certinho, das coisas bonitinhas. De pagar as contas, de limpar a casa. Ele já nasceu responsável. Aí ele só cresce. Tem uma coisa que adulto não gosta, é das coisas fora de controle. Ah, então assim ó, você tá falando de adulto ou você tá falando de virginiano? O problema do adulto virginiano não é com essa parte burocrática da vida. Isso ele tá aí pra nos ensinar como é que faz. O problema é com a parte da diversão. Em que momento você se diverte? Em que momento você tem um prazer? Em que momento você sai pra conhecer pessoas? Em que momento você transa? Tem que aproveitar. Se não, o que você tá pegando da vida adulta? Só tá pagando boleto? Então o virginiano tem que tomar cuidado. Ele tem que tá sempre equilibrando pra vida dele não virar uma coisa chata. Dá um sorriso. Vai fazer alguma coisa que lembre que a tua vida adulta não é só chatice não. Porque é de ninguém, é. Agora vamos falar de librianos. Que são aqueles adultos que também vão se dar melhor se a vida afetiva tiver ok. Aí a vida dele flui mais e ele pode ser um adulto que vai olhar para outros campos da vida. Porque se não, vai ser aquele adulto que se perde no meio dos contatinhos todos. Vai viver entre um date e outro pensando, ai quem é que eu posso pegar? Ai nossa, eu acho que aquele fulano que trabalha comigo tá me dando condição. Aí a vida gira em torno disso e ele acaba esquecendo de cuidar das outras áreas. Tá, beijo na boca tá ok. Mas a decisão, as escolhas, que ele não sai muito bem lidar com isso. Isso vai ser um problema. Porque a gente que é adulto tem que escolher o tempo inteiro. Você tem que escolher o que você vai comer. Onde você vai trabalhar. Se você vai querer ter filhos ou não. Se você quer casar ou não. Se você quer morar aqui ou não. Enfim, você que é libriano já tá com medo, né? Já tá todo arrepiado pensando, meu Deus, não quero ser adulto. Sorry. Se você é libriano e consegue passar por esse momento de terror que é virar um adulto. Depois disso. Ah, sua vida vai ser maravilhosa e a gente vai amar ter você por perto. Adultos librianos. Me liguem. Aí chegamos em escorpião. Que assim, você já deve estar pensando, né? Ai, o adulto escorpiano deve ficar aproveitando pra transar o tempo inteiro. Sexo na vida do escorpiano é arroz com feijão, entendeu? Faz parte da vida. Ele não precisa necessariamente morar sozinho e bater no peito e falar só um adulto. Já tenho mais de 30 anos pra viver a vida sexual. Sabemos bem, né, Rafael? O que ocupa mais o escorpiano, a mente dele, é como é que ele vai ganhar dinheiro. Será que eu tenho essa segurança financeira? Porque ele quer controlar a própria vida. Ele quer esse lado da vida adulta. De saber que é ele que faz o que ele quiser. Ele vai amar fazer umas coisas sem contar nada pra ninguém. Ninguém precisa saber. Ele sempre tá com o olho no peixe ou tu no gato? Ou nesse caso, né, com o olho ali na transa que ele quer ter. E o outro aqui na vida financeira, entendeu? Ele sempre tá dividindo o olhar dele pra isso. Você vê, né, um monte de signo aí que não sabe lidar com as responsabilidades. E vem escorpião pra falar, não tem problema nenhum. Essas responsabilidades vão me trazer essa segurança? Vão me trazer esse controle sobre a minha vida? Vão. Então tá bom, qual que é o problema? Eu faço isso sem problema nenhum. Parabéns, hein? Vocês que são adultos escorpianos são maravilhosos, né? A partir do momento que evolui. Porque o adolescente escorpiano... Meu Deus do céu! Ô, Amon! Você imagina um sagitariano assim que seja um adulto exemplar. Que paga todas as contas. Que adora limpar a casa. Adora essas coisas chatas do dia a dia. Porra, mas e o rolê, cara? E aquela tripe que a gente ia fazer, entendeu? Ele quer aventura, ele quer viagem, ele quer festa, ele quer curtição. Mas a vida adulta não tem essa diversão toda, não. Ela pode ter. Depois que você resolveu a parte burocrática, aí sim você consegue respirar e aproveitar. Agora, enquanto você não fizer isso, sua vida adulta é um caos. E assim, essas diversões custam dinheiro também, né? E como é que você paga se você não trabalha? Ai, eu tô de ressaca, eu não queria trabalhar hoje. Mas tem que trabalhar por quê? Porque é adulto. Isso é uma coisa que adulto faz. Eu sei que sagitariano vive como se fosse morrer amanhã. Mas vai que você não morre amanhã? Vai que você vive até os 80 anos? Você acha que você vai ter todo esse pique que você tem hoje? Você vai ter depois? Não. Mas se você começar a investir na sua vida adulta hoje, você vai ter uma vida depois muito mais tranquila do jeitinho que você gosta. Se você não viveu a vida adulta do jeito que você tinha que viver com responsabilidade, a sua velhice vai ser muito pior. Você vai colher o que você plantou. Rafael é mal, né? A pessoa de Capricórnio já nasceu adulta. A gente já falou disso. É Benjamin Button. É aquelas crianças que dão raiva, sabe? Que você olha e fala, eu não sou assim com 30 anos. Como é que você é assim com 11? Todo lado responsável, todo lado burocrático da vida adulta, capricorniano faz um check lindo. Aquele povo que com 23 anos já comprou a casa à vista, já. O problema mesmo tá na vida afetiva, que pode ser um adulto mais amargurado, porque, né, vai crescendo na vida, vai comprando coisas, vai ganhando dinheiro. É quando vê tá sozinho, porque esqueceu dos amigos, porque esqueceu da vida afetiva, porque esqueceu da família. Se não tiver alguém do lado pra ficar falando, ei, 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 lembra das pessoas que te amam. Vai esquecer, porque tá muito focado em subir a montanha, entendeu? O capricorniano tende a ter uma velhice deliciosa, maravilhosa. Aqueles velhos que não param de viajar nunca. Mas você não precisa esperar a terceira idade pra poder aproveitar. Você pode aproveitar hoje. Acumule dinheiro e amores, entendeu? Exatamente. Ai, que lindo! Eles devem ouvir isso, tem um ranço do caralho. Mas lindo! Você vê que capricórnio e virgem é muito parecido sempre, né? Porque olha só, gente, eu tenho que ensinar vocês a curtir a vida? Cola na gente! Aquarianos vão levar um tempo pra aceitar a vida adulta, sim. Você é obrigado a trabalhar, você é obrigado a pagar impostos, você é obrigado a limpar sua casa. A vida adulta, o capitalismo, te obriga a entrar em umas questões burocráticas que não é a praia do aquariano, entendeu? Ele percebe que não dá pra ele ficar só questionando o futuro, questionando as coisas, pensando, tendo ideias. Você tem que trabalhar e pagar as contas, amor. Senão a sua internet vai ser cortada. E aí, onde é que você vai pesquisar as coisas que você quer pesquisar? Mas, aquarianos não vão demorar muito tempo pra entender isso não, porque eles são inteligentes, né? Então ele vai perceber o jogo que ele tem que jogar e fala, tá bom, já que o capitalismo me obriga, eu vou fazer exatamente tudo isso. Vão continuar reclamando mesmo assim? Vai! Você não acha absurdo que a gente tenha que pagar pra ter energia elétrica? Você não acha um absurdo que a internet ainda não seja um patrimônio mundial que venha do céu? Vai questionar cada dia que tenha que trabalhar, vai questionar cada imposto que tenha que pagar, mas vai fazer. Ele sabe quais são as responsabilidades dele e faz isso bonitinho, mas questionando. Isso dá um pouco de ranço na gente, mas pelo menos paga as contas em dia, né? Aí, pagando as suas contas, você pode questionar o que você quiser, né? Porque daí... E a gente termina com peixes, que é um desastre na vida adulta. Pra começar, que adultos não sonham muito. Você vê mais criança, que as menininhas adolescente com o diário. Ai, meu sonho é conhecer o Troy e ser a Gabriela. Agora, quando você vira adulto, parece que o lugar do sonho, ele não cabe mais. Não quer dizer não sonhe, mas sonhe com coisas reais, né? Exato, aí você é obrigado a trazer um lado mais realista, você é obrigado a olhar mais pras coisas que de fato estão acontecendo e isso mata vários sonhos, a gente sabe, é triste. Então, o pisciano pode demorar pra aprender o que é a vida adulta, mas depois que se adaptar, ai, tudo fica mais fácil, entendeu? Porque pisciano não é idiota, então... Alguns são. Então, depois que ele se adapta, ele fala, não, eu vou lá, vou trabalhar e arranja um trabalho que ele gosta. Vão ter muita coisa dentro da vida afetiva, né? Vão adorar encontrar os amigos, vão viver romances, né? Mas só vai conseguir aproveitar esse lado se se adaptar ao lado chato, né? Se se adaptar a esse lado que cobra seriedade, cobra que ele saia do mundo da imaginação e venha pra cá, pra realidade. Pode sonhar à vontade, desde que seus filhos tenham tomado banho. Se não, você volta, dá banho neles, ai depois senta na sua cama e ó... Ai... E é isso, falamos como são os signos adultos. Desculpa, viu? Se você tava esperando outra coisa, se você queria que a gente chegasse e falasse... Ai, ser adulto é ótimo. Eu não acho que seja ótimo, não. Mas a vida é feliz. A gente aqui tá pra elevar o seu espírito. Não vamos conseguir hoje, né? Esse tema. Esse adulto, falar que é adulto, gente, muito difícil. Bom, se você é adulto ou não, já se inscreva nesse canal aqui, tá? Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Siga a gente no Instagram, arroba Deboche Astral, arroba Rafa Brunelli, arroba Vitor de Castro. E é isso, agora eu preciso encerrar esse vídeo, porque eu tô pegado no tempo. Tem um monte de coisa pra fazer. Nossa, tem que pagar boleto hoje ainda. Tem que trabalhar mais até escurecer, tô trabalhando. Você varreu o quintal hoje? Ai, não acredito. Ainda tá fazendo uma ventania, tá sujando todo o meu quintal. Eu juro que se me der um, dois, eu vou cortar essa árvore. Que, pelo amor de Deus, eu tenho que limpar esse quintal todo dia. Mas a vida adulta é ótima, eu recomendo. Agora você encerra, que eu vou lá rapidinho. Obrigado, viu? Porque se não, tem que pagar as contas. Tchau.